A minha língua é minha pátria, é minha fé Trago a mesa da alegria O meu amor que a família se chupana Chego, sou tão pátria e agonia Me chamar do pé A minha língua é minha pátria, é minha fé Sobra, sobra Sobra O vento dos meus rios Na língua semeia Na voz, na voz, na voz Africana Na voz Tempere, tempere com arte em boa E mercado de matal Para o Brasil Brasil Amor ele tem um pouco em conta O mundo do povo bem apaixonado Hoje é só sedução Saúde, a luta do Timor Leva a liberdade de expressão A justiça é o poder O mundo do povo bem apaixonado É a união, a homenagem pela dona do favor Portugal, nas cavelas do Diomarapé Nessa tempura lusitana, os cinco continentes alcançam Por ver, falar sobre as ondas do mar Foi no mar, pela linha do horizonte, a língua se fez coesia Como a odisseia de amor, a vergar é preciso E eu vou lá, o futuro, o futuro Brinquedo, pelo menos o mundo, o futuro A sua mesma alegria, que a força, que a bandeira se mudou E eu vou, tomou papo e harmonia, me chamar no pé A minha língua, minha pátria, minha fé E eu vou, tomou papo e harmonia, me chamar no pé A minha língua, minha pátria, minha fé E sopa, sopa, sopa O tempo dos meus filhos, na língua semear O da bosta africana, o da voz dos orixás Temperei com arte em boa E mercado de ladrão, Brasil Brasil Amor, ele tem um pouco em cobre O mundo todo bem apaixonei Hoje é só a terra do céu Salve, salve a luta no que for Pelo amor, a luz é o poder Explore, entende cores A nova era Onde o ex-tendores, a língua é força É a união A outra é nada, é a liberação A luz é o poder Explore, entende cores A nova era Onde o ex-tendores, a língua é força É a união A outra é nada, é a liberação A nova era As cavelas uniam na Lá-PG Essa aventura, essa aventura Essa aventura luta e trama Os cinco continentes alcancem Poder Parar Sabe o quê? Sabe o quê? Sabe o quê? Todas as rogas do mar Foi no mar Pedarei a horizonte A língua se fez com ideia Com a odisséria de amor A verdade é preciso Que a sua larga Cultura Brinquedo Pelônia no mundo De língua portuguesa Trago a mesma alegria E amor Que a família se engana Chegou Com bomba e harmonia E sambar no pé A minha língua A minha língua é minha pátria A minha fé Trago a mesma alegria E amor Que a família se engana Chegou Com bomba e harmonia E sambar no pé A minha língua é minha pátria A minha fé Que a família se engana A minha fé Que a família se engana Hoje é só sedução, abre a luta do timor, leva a liberdade de direção. Azul, o céu, o poder da, explode em sete cores, a nova era, oito, oito. É dores, amigas, força, é união, a ordem, a liberação do canto. Azul, o céu, o poder da, explode em sete cores, a nova era, oito, 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 oito. A igreja, força, é união, a homenagem pela calma do canto. Portugal, na cavela, surde o mar, a ver, oito, oito, oito. Agora, o de trama, os cinco continentes alcançam. Por ter, está lá, sobre as ondas do mar, foi no mar. Pela linha do imposto, a lenda te fez coesia. Como a odícia é de amor, a vergar é preciso. Pela linha do imposto, a lenda te fez coesia. Amor, minha família que judeu, nasceu alegre, com o pão da minha mania, e seu pado pé, a minha língua é minha pátria, minha fé, e a minha alegria. Amor, minha família que judeu, nasceu alegre, com o pão da minha mania, e seu pado pé, a minha língua é minha pátria, minha fé, e sopra, 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 o vento dos meus filhos, Na língua, cê-mea, a boca, 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 a voz, os orixás, temperei, temperei com ar de boa, e mercado de ladrão, para o Brasil, Brasil. Amor, minha família que judeu, tá amor, ele tem um bom pra encorde, como o seu povo me apaixone, hoje é só que eu s besar, os orixás, termor o vento dos meus filhos, Oito, 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 a igreja de cores A nova é oito, 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 a igreja de cores A igreja força é a união A onda é naja, é em pedaça do fogão A doce é oito, 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 a igreja de cores A nova é oito, 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 a igreja de cores A하고 na teddyça da igreja de cores A deidas, a igreja de cores Oito, 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 a igreja de cores A deidas, a igreja de cores A cada um nação um ano A Polizei, a igreja de cores Oito, 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 a igreja de cores Deixa o desejo Nova notícia é de amor A bregar é vestido Via coral Cultura Brinquedo Elônida no mundo Diga portuguesa Trago a mesma alegria Amor da família Se me ena Chego com bombarde Áfilia E sambar no peito É minha pátria Trago a mesma alegria Gravou que a família se chupada Chegou, soltou o pavio e a bolinha Me chamava do tempo A minha língua é minha pátria, é minha fé E sopra, sopra, sopra O vento dos teus rios Na língua semeia Lula bosta, africana E na voz, os orixais Temperei com arte em Goa E mercados de Macau Brasil Amor, ele tem um pouco em conde O mundo todo bem apaixone Hoje é só sedução A luta do timor Leva a liberdade de expressão A justa é o poder da Explode, vem cate e foi A nova era Oito 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 A luta do timor 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 Moray Oito Oito A minha língua é minha pátria, é minha fé, me aguardem a alegria E amor, minha família que julgou, pegou A minha língua é minha pátria, é minha fé, me aguardem a alegria A minha língua sobra, o vento dos teus is, da língua semear Os da bosta, africana, os da voz, os orixás Temperei com arte e boa, e mercados de ladrão Para o seu filho, Brasil Amor, eles têm um pouco encontro, o mundo todo me apaixone Hoje a sorte é do céu, salve a luta no que for Pela lei, a gente é o poder, a gente é o poder A gente é de boi, a nova era Hoje a gente é dores, a língua é força, é união A outra é da terra, a liberação do favor A nossa é o poder, a gente é o poder A história, a gente é de boi, a nova era Hoje a gente é dores, a língua é força, é união A outra é da terra, a liberação do favor A nossa é da terra, é união Vai, vai As chandelas usiam uma latim E essa aventura lutei Os cinco continentes alcançarem Poder parar Sobre as ondas do mar Dois do mar E na linha do horizonte A língua se fez com deseja Toda a odícia é de amor Na verdade é preciso E agora Cultura Riqueza Relógio no mundo De língua portuguesa Trago a mesma alegria E amor Que a família se engana Chegou Com bomba e harmonia E samba no pé A minha língua é minha pátria A minha fé Trago a mesma alegria E amor Que a família se engana Chegou Com bomba e harmonia E samba no pé A minha língua é minha pátria É minha fé E sobra Sobra O tempo dos teus rios Na língua semeia Na voz Na voz Os orixás Temerei Temerei com a água E mercados de ladrão Para o Brasil Brasil Amor, ele tem um pouco em conde O mundo do corpo e apaixone Hoje é só sedução A luta do Timor Leva a liberdade de expressão A justiça é o poder da Explode em sete cores A nova era Oito Escradores, a liga força é a união A homenagem a guerra ajuda do Pão A a justiça é o poder da Explode em sete cores A nova era Oito Escradores, a liga força é a união A homenagem a guerra ajuda do Pão Portugal Na savela, na savela, na savela Nessa época, na lusitana Os cinco continentes alcançam Por ter palavras Sobre as ondas do mar Foi no mar Pela linha do limão, sim A lenda te fez coisinha Toma a Odisseia de amor A negar é preciso E agora Ficou Futura Brinquedo Resolviando o mundo Dizendo a portuguesa Na sua mesma alegria E amor Que a família se muda Pegou Toma a minha família E se eu falo bem A minha língua é minha pátria Na sua mesma alegria E amor Que a família se muda Pegou Toma a minha família E se eu falo bem A minha língua é minha pátria É minha fé E sopra E sopra Um vento dos meus filhos Pra língua cembea Usa a porta africana Usa a voz dos doriás Temperei com ar de boa E mercado de matau Para o Brasil Brasil Amor ele tem um pouco em conta O mundo eu vou poder apaixonar Hoje é sorte do céu Salve Salve a luta no que for Pela luta no que for Mas o outro é o cometa Esclare Reis de flores A nova era Hoje é de amores A liga força é a união A outra é mais Mas o outro é o cometa Esclare Reis de flores A nova era O outro é cem dois A liga força é a união A outra é a merda É a liga força é a união E o o cometa É a liga força é a união A liga força é a união Mas o outro é o cometa As cabelas uniam na lá dentro Essa aventura, essa aventura, essa aventura, essa aventura lutezana, os cinco continentes alcancem, pode parar, sobre as ondas do mar, foi no ar, E na linha do horizonte, a língua se fez poesia, toda a notícia é de amor, na verdade é preciso, e agora a arte, cultura, brinquedas, E logo no mundo, de língua portuguesa, trago a mesma alegria, e amor, na família se Chunana, chegou, com compas, harmonia, e sambadofeiro, a minha língua, é a minha pátria, a minha fé, trago a mesma alegria, e amor, na família se �уждana, chegou, com compas, harmonia, e sambadofeiro, a minha língua, é a minha pátria, a minha fé, Sobra o vento do Jesus Na língua semeia Luz da bosta africana Luz da voz dos orixás Temperé com arte em boa E mercado de matal Brasil Amor ele tem um pouco em conta O mundo do povo bem apaixonei Hoje é só sedução Saúde a luta do timor Leva a liberdade de expressão Rádio Luz é o poder da Explode em sete cores A nova era Oito Oito é de dois A língua é força É a união Saúde é mais a liberação Saúde é mais a liberdade de expressão A doce é um poder da Explode em sete cores A nova era Oito Oito é de dois A língua é força É a união A homenagem A liberdade de expressão A liberdade de expressão Portugal O galo Na savela A savela Sônia Oito 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 Eu já fiz moesia, de sério de amor, a vergar é preciso De acordo com o futuro de nós, brinquedo, revelando o mundo Deve a fombrosa vida, dava a mesma alegria De amor, minha padeira se pudei Nasceu o tempo, como um bado e harmonia De chapa do pé, a minha língua é minha pátria, é minha fé Trago a mesma alegria e amor Minha família de Juventus Chegou, tomou pavio e agonia De chapa do pé A minha língua, minha pátria, minha fé E sopra, sopra Sopra O vento dos teus riz Na língua semear Os da bosta africana Os da voz dos orijás Temperei, temperei com arte em goa E mercado de latão Para o Brasil Brasil Amor, ele tem um pouco em conde O mundo novo vem apaixonei Hoje é só ser do céu Saúde, saúde ao lugar onde for Erra, ele tem um pouco em conde O mundo novo vem apaixonei Hoje é só ser do céu A nova era Quanto é sem dores A língua força é a união A outra é mais A liberação da louca A doce é o moneda Escolhe, tem três cores A nova era Quanto é sem dores A língua força é a união A liberação da louca 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 As savelas uniam para lá E a aventura lute e tana Os cinco continentes alcançais Sem poder parar Todas as ondas do mar Foi no mar Eu na linha do horizonte A lema se fez com deseja Toda a notícia é de amor Na verdade é preciso Que a bola alto Cultura Brinquesa Relógina do mundo Se livra portuguesa Trago a mesma alegria E amor Que a família se engana Chegou Com bomba e harmonia E samba no pé A minha língua É minha pátria É minha fé Trago a mesma alegria E amor Que a família se engana Chegou Com bomba e harmonia E samba no pé A minha língua É minha pátria É minha fé Sobra O terço dos tempos É minha pátria Na língua Salve a luta do Timor, leva a liberdade de expressão, achou o céu cometa, explode em sete cores, a nova era, oito, oito. Oito. A luta do Timor, leva a liberdade de expressão, achou o céu cometa, explode em sete cores, a nova era, oito. Oito é espreadores, a luta do Timor, leva a liberdade de expressão, achou o céu cometa, explode em sete cores, a nova era, oito. Portugal, nas cavelas do Diomarabe, Nessa aventura lusitana, os cinco continentes alcançam, Por ter palavras, sobre as ondas do mar, doido mar, Pela linha do imponte, a lenda te fez coisinha, Como a audiência é de amor, a minha cara é pretzinha, E eu vou lá, o futebol, cultural, brinquedo, Pela linha do imponte, a lenda portuguesa, É com a mesma alegria, e amor, que a família te muda, E eu vou, como o papo e a harmonia, e seu papo bem, A minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha fé, É com a mesma alegria, e amor, que a família te muda, E eu vou, como o papo e a harmonia, e seu papo bem, A minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha fé, E sopra, 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 o templo do Jesus, E eu fiz, na língua semear, E o da bosta, africana, e sua voz, os orixás, E pere, pere com arte em boa, E mercado de latão, Brasil, Brasil, A lenda portuguesa, A lenda portuguesa, E o mundo do povo bem apaixonado, Hoje é só que é do céu, 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 As cavelas uniam a lápis Essa aventura, essa aventura Essa aventura lutezana Os cinco continentes alcançoei Voltei parar Sobre as drogas do mar Foi no mar Eu na minha horizonte A língua se fez coelheia Toda a odiça é de amor A verdade é preciso Que a sua lápis Cultura, friqueza Meu nome no mundo De língua portuguesa Trago a mesma alegria E amor Que a sua vida se tucana Chegou Com o papo e a harmonia Em samba no peito A minha vida é minha pátria Trago a mesma alegria E amor Que a sua vida se tucana Chegou Com o papo e a harmonia Em samba no peito A minha vida é minha pátria É minha fé E sobra, sobra Sobra O peito dos meus ricos Na língua semeia Na voz, na voz Na voz, na voz Africana Na voz, na voz Na voz, na voz Nos orixás Temperei Temperei com arte em boa E mercados de madra Para o Brasil O Brasil O Brasil A voz, na voz, na voz A voz, na voz, na voz Hoje, o mundo do globo Me apaixonei Hoje é só sedução A voz, na luta Pultimor Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula A minha cora lusitana, os cinco continentes alcançam em português. Palavras sobre as ondas do mar, foi no mar. Minha aliança do encontro, a lenda se fez coisinha. Como a odisseia de amor, navegar é preciso. E eu vou lá, o fio, o futuro, a brinquedo, o meu mundo, o meu português. A minha alegria e amor, minha família se julgou. Eu vou, 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 eu vou. A minha língua é minha pátria, é minha fé, a minha alegria e amor, minha família se julgou. Eu vou, 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 eu vou. A minha língua é minha pátria, é minha fé, sopra, sopra. O tempo dos teus lichis da rima CBA, da rosa africana. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Com arte em goa E mercado de latão Para o Brasil Para o Brasil Amor, eles têm um pouco em gole O mundo novo bem apaixonado Hoje é só que é do céu Salve, salve a luta do que foi Pela liberdade A justiça é o poeta Perdoe, exércita e flore A nova era Oito, exércita e flore A liga força é a união A justiça é o poeta Perdoe, exércita e flore A nova era Oito, exércita e flore A liga força é a união Oito, exércita e flore Oito, exércita e flore Oito, exércita e flore Oito, exércita e flore As cavelas uniam para lá E essa aventura, essa aventura E essa aventura, a luz de cana Os cinco continentes alcancem Podem parar Sabe o que, sabe o que, sabe o que Sobre as ondas do mar Foi no mar E na areia do horizonte A liga força e fecha Oito, exércita e flore Toda a odícia é de amor Na verdade é preciso E agora Cultura Brinquedo Elônia no mundo De língua portuguesa Traga a mesma alegria E a amor Que a família se chupada Chegou Com bomba e harmonia Me chamba no pé A minha língua é minha pátria É minha fé Traga a mesma alegria E a amor Que a família se chupada Chegou Com bomba e harmonia Me chamba no pé A minha língua é minha pátria É minha fé E sobra Sobra O vento dos teus rins Pra língua semear A luta gosta Africana Essa voz Os orixás Temperei Temperei com arte em boa E metálogia O atalho Brasil Brasil A luta A luta Temperei com arte em coche O mundo do povo Me apaixonei Hoje é só sedução A luta No timor Leva a liberdade De expressão Rádio O céu O poder Escolhe Em sete cores A nova era Oito Oito Especadores A luta É união A homenagem A luta É a calda Do panor A doce É um cometa Resolhe Seis servidores A nova era Oito Oito Especadores A luta É união A homenagem A luta É a calda Do panor Portugal As cavelas Todinha O marabé Nessa Pertura Oitana Os cinco Continentes Alcançou Por bem Palavras Sobre as ondas Do mar Foi do mar Pela linha Do horizonte A luta Te fez Poesia Uma odisseia De amor A verga É preciso E eu vou lá O futuro O brinquedo Resolvido O mundo Te fez Poesia Da família A alegria E amor E a família De jubilas Que eu pego Com o pão E a bandirinha Que se eu tava No pé A luta É minha paz É minha fé Da família A alegria E amor Que a família De jubilas Que eu pego Tomar o pão E a bolinha E se eu tava No pé A minha língua É minha paz É minha fé E sopra E sopra O vento Dos neufis Na língua Seveia Na costa Na costa Na costa Na costa Na costa Africana Na costa E a voz Dos orixás Temperei Temperei com arte Mas o vento Hoje é só Teu do céu Saio Saio Da luta Não te pôr Pela A liberdade A luz É o cometa O vento É o vento É de cores A nova É Oito Ex-amores A única Força É a união A outra É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a É a E nem se alcançoei, podei parar Todas as ondas do mar, foi no ar E na areia do horizonte, a língua se fez coerenteia Toda a odícia é de amor, na verdade é preciso E agora a arte, cultura, brinquedo Pelo menos um mundo de língua portuguesa, trago a mesma alegria E amor, que a família se engana Chegou com bomba, minha harmonia e chamba no pé A minha língua é minha pátria, minha fé Trago a mesma alegria E amor, que a família se engana Chegou com bomba, minha harmonia e chamba no pé A minha língua é minha pátria, minha fé E sopra, sopra, sopra O peito dos teus rins Na língua semeia Os da bosta africana E na voz dos orixás Temperei com arte em boa E mercados de ladrão Para o Brasil O Brasil E sopra, sopra, sopra E na luta dos timoros E na liberdade de expressão A doce é um poder Oito 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 Escolhe, em trânsito de cores, a nova era Oito é treinores, ainda é força, é união A união é a liberdade do favor A união é a força, vai, vai, vou, vou, vou As savelas uniam a lápis Essa aventura, essa aventura Essa aventura lute e trama Os cinco continentes alcançarem Poder parar Sobre as ondas do mar Foi no mar Eu na linha do horizonte A língua se fez com ideia Toda a odisséria de amor A verdade é preciso E agora Cultura Brinquedo Elônia no mundo De língua portuguesa Trago a mesma alegria E amor Que a família se joga Chegou Tontou o pão e a bolinha E chamar do pé A minha língua, a minha língua, a minha pátria, a minha fé E sopa, sopa, sopa Sobra O vento dos meus rios Na língua semeia Na costa, na costa Eu da voz pra africana Eu da voz dos orixás Teverei Teverei com arte e coa E mercados de matal Para o seu filho Brasil Te julgando A pôr ele tem um ponto em corte O mundo todo pode abaixone Hoje é só sedução Sabe A luta do timor Leva a liberdade de expressão Azul, o céu, o poder da Esclode Reis sete cores A nova era Oito Oito Esclodores A minha força É união A unidade A fé A causa do pão Azul, o céu, o poder da Esclode Reis sete cores A nova era Oito Oito Esclodores A minha força É união A homenagem A velha A velha A velha A velha Portugal Na javela Tudo Oito Nessa Litora Lusitana Os cinco continentes Alcânteses Porte Palavras Sobre as ctionas do mar Oito Mar A velha A Via Do You Son A lenda Teve So I Onde é que eu vou, a minha cara é preciso E eu vou lá, o que vou, o jorado, o brinquedo Eu vou virar o mundo de liga português A tua mesma alegria, e amor E a família que eu venha, eu vou Com o papo e a boninha, e só fala o pé A minha vida é minha pátria, minha fé E a minha alegria, e amor E a família que eu venha, eu vou Com o papo e a boninha, e só fala o pé A minha vida é minha pátria, minha fé E sopa, sopa, sopa O vento dos meus filhos Na língua semear O da bosta, africana O da voz, os orijás Teverei, teverei com arte em boa E mercados de ladrão Para o Brasil Brasil Amor emite em um pouco em cobre O mundo do povo me apaixone Hoje é só que é do céu Salve, 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 é o lugar onde for Pela liberdade, a luz é o cometa O vento dos meus filhos E a gente é de cores A nova era Foi doente, amores A liga força é a união A outra é nada, a velha fala do povo A liga força é a união A outra é nada, a velha fala do povo E a liga força é a união Vai, vai, vai Pou, 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 pou Nas cavelas do de uma lá Pentei Essa aventura, essa aventura Essa aventura lutecana Pus cinco continentes alcancei Pudei Pará Pouca, sabe o quê, sabe o quê, sabe o quê Sobre as ondas do mar Pouca, o mar Eu darei a horizonte A liga força e três poesia Pouca, a liga força e três poesia Pouca, o que a família se chupana Pouca, o que eu pego Pouca, o pão, a minha folia E se amado o pé A liga força é a minha paz É a minha fé E sobra, sobra Sobra O vento dos meus filhos Na língua semeia Os da bota africana Os da voz Os orijais Temperei Temperei com arte em boa E mercado de matal Brasil Brasil Amor ele tem um bom encontro O mundo todo vem apaixonado Hoje é só sedução Saúde Saúde a luta do timor Leva a liberdade de expressão A justiça é o poder da Explode em sete cores A nova era Oito 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 A liga força é a união A homenagem a liberdade de expressão A liga força é a união A homenagem a liberdade de expressão A liga força é a união A homenagem a liberdade de expressão A liga força é a união A liga força é a união A liga força é a união E ao menos A liga força é a união Oito É preciso de adorar o futebol, futura, brinquedo, resumindo o mundo, linda portuguesa, dá com a mesma alegria, e amor, que a família se juntou na casa, e o amor, que a família se juntou na casa, e o amor, que a família se juntou na casa, e o amor, que a família se juntou na casa, e o amor, que a família se juntou na casa, a minha língua é minha pátria, é minha fé, e sobra, 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 o vento dos teus rios, pra linda semeia, o da bórica, o africano, e o da voz, os orixás, temperei, temperei com arte em boa, e mercados de razão, para o Brasil, Brasil, a dor em mim tem um bom encontro, o mundo novo me apaixonei, hoje é só ter do céu, a dor em mim tem um bom encontro,2020, a mãe se juntou na casa, e o amor, que a família se juntou na casa, mas caminhar, os orixás, quando chamou na casa, e o que o vice razo關ou na casa, A família se juntou na casa, e o amor, que a família se juntou na casa, A gente foi a novo alfaneiro, Oito é treinores, ainda é poca, É união, a organização liberta, Opa, 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 opa. As cavelas uniam para lá beber, E essa aventura, essa aventura, E essa aventura logicana, Os cinco continentes alcançarês, Odei, para o pão, Sobre as ondas do mar, foi no mar E na linha do horizonte, a língua se fez com vendeia Com a odícia é de amor, navegar é preciso E agora a arte, cultura, brinquedas Eluminando o mundo de língua portuguesa Trago a mesma alegria e amor Chegou, sou bom papio no dia E sambar no peito, a minha amiga é minha pátria Trago a mesma alegria e amor